Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 156, quarta-feira, 19 de dezembro da novela As Aventuras de Poliana. Atenção! As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Verônica contrata um maquiador e um fotógrafo para tirar uma foto de Roger, pois ele deseja fazer um perfil no friendbook. Filipa combina com Yasmin, Mavi e Malu sobre como irá colocar em prática o plano contra a Poliana. Débora conversa com Verônica sobre o comportamento de Filipa. Um vídeo contra a Poliana começa a ser feito, com o tema jogo do de mente. Roger faz uma conta no friendbook e adiciona seus funcionários, que temem por terem suas vidas pessoais invadidas. Yasmin filma a paródia de Filipa e, Luíde, mais tarde, sem saber do que se trata, se oferece para ajudar na edição. Verônica leva Filipa para jantar com João e Débora na padaria. Lorena descobre o vídeo que Filipa fez e mostra para Raquel. Gabriela descobre que Guilherme é rico. Lorena expulsa Filipa da padaria por conta do vídeo que ela fez contra a Poliana. Sr. Pendleton tem acesso ao vídeo e o mostra para Poliana. Gleice aconselha Guilherme a revelar a verdade sobre sua real situação financeira. Poliana chega triste em casa e Luísa tenta descobrir o que houve. Durval repreende Lorena por ela ter expulsado Filipa da padaria. João chega muito bravo em casa por conta do vídeo e Marcelo procura para conversar. Sr. Pendleton diz que vai retirar o vídeo de Filipa do ar. Arlete descobre que Vinícius está apaixonado por Mirella e tentou ajudar a mudar o visual para que ele conquiste a amada. Filipa descobre que seu vídeo saiu do ar e esbraveja para que Roger o recoloque no friendbook. Poliana pergunta para Luísa se ela pode faltar a aula no dia seguinte. Poliana pergunta para Luísa se ela pode faltar a aula no dia seguinte.